Vem começar as putas cirradas de bobos de gato Mais que esse cara, joga a banda pra trás, faz o quadradinho Ajeita o cabelo e ainda manda beijinho E pra dificultar o DJ, aumenta o grave desse som Porque eu quero ver todas novinhas que ca, 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 ca Fica no dom, 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 dom Fica no dom, 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 dom Fica no dom, 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 dom Fica no dom, 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 dom Fica no dom, 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 kom Vai começar a disputa cirrada de bobos de gato Quando o DJ soltar a batida, mexe esse cachorro mais que esse tate Vai começar a disputa cirrada de bobos de gato Quando o DJ soltar a batida, mexe esse cachorro mais que esse tate Joga a bunda pra trás, faz um quadradinho Agenda o cabelho, ainda manda beijinho Joga a bunda pra trás, faz um quadradinho Agenda o cabelho, ainda manda beijinho E curta o Alex, aumenta o grave desse som Porque eu quero ver todas novinhas Kiká, 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 kiká Kiká no don, 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 don Alô, varia de porte, pereninha, calçados, tudo nosso Alô, celda, destrói, tamo junto Meu parceiro, Sérgio Tec Quando ela passa, incomoda Vestido, coladinho e telefoniosa Perfume exalando do jeito que papai gosta Me chamando o bateria, eu tô doido pra entrar Ha, ha, ela para tudo Jeitinho sensual e a Marquinha é um absurdo E tá me dando mole, até falou bem pro meu mundo Sabe uma malicinha, tá me fazendo pirar Ha, 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 novinha da Rassanhadinha Ha, ha, novinha da Rassanhadinha Pa, 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 parando a budinha Quando ela passa, incomoda Vestido, coladinho e telefoniosa Perfume exalando do jeito que papai gosta Me chamando o bateria, eu tô doido pra entrar Ha, ha, ela para tudo Jeitinho sensual e a Marquinha é um absurdo E tá me dando mole, até falou bem pro meu mundo Sabe uma malicinha, tá me fazendo pirar Ha, 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 novinha da Rassanhadinha Ha, ha, novinha da Rassanhadinha E papapapapapá, parando a bundinha E papapapapapá, parando a bundinha Alô meu parceiro, aí filho de educações Celta destrói, tamo junto Se liga que a autoridade tá chegando Cordão de ouro no pescoço balançando Quer ver o luxo? Então cola aqui comigo Que a nossa diferença é o que faz nós ficar ricos O meu champanhe tem vontade de amante Gasto dez mil em apenas um instante Quer ficar bem? Então cola aqui comigo Que aqui manda quem pode, obedece Quem tem juízo eu vou gastar Ostentar e ninguém tem nada com isso Tô tipo jenguei em Dubai Ou príncipe do lado do Egito De Armando, Calvin Klein Tá linda, eu não sei, tô indeciso E se o dinheiro acabar E se o dinheiro acabar O pobre tem muito mais Não se preocupe com isso Bora desce, desce, desce Agora desce mais um litro Se ela ficar chapada Tu sabe qual é o destino Desce que desce Agora desce mais um litro Se ela ficar chapada Ela perde o equilíbrio Desce que desce Agora desce mais um litro Se ela ficar chapada Tu sabe qual é o destino Desce que desce Desce que desce Agora desce mais um litro Se ela ficar chapada Tu sabe qual é o destino Ponte do Paredão A potência da bregadeira Se liga que a autoridade tá chegando Cordão de ouro no pescoço balançando Quer ver o luxo? Então cola aqui comigo Que a nossa diferença é o que faz nós ficar ricos Comer o champanhe Tem gotas de amante Gasto dez mil Tem apenas um instante Quer ficar bem? Então cola aqui comigo Que a que manda Quem pode obedece Quem tem juízo Eu vou gastar Posso tentar E ninguém tem nada com isso Do tipo cheguei em Dubai Ou um príncipe Do lado do Egito Diamando Calvém Sly Tá lindo eu não sei Tô indeciso E se o dinheiro acabar A do pobre tem muito mais Não se preocupe com isso Bora Desce, desce, desce Agora desce mais um litro Se ela ficar chapada Tu sabe qual é o destino Desce que desce Agora desce mais um litro Se ela ficar chapada Ela perde o equilíbrio Desce que desce Agora desce mais um litro Se ela ficar chapada Tu sabe qual é o destino Desce que desce Agora desce mais um litro Se ela ficar chapada Tu sabe qual é o destino Ei novinha, presta atenção Vai começar o show Sobe no paredão Ei novinha, não é pra qualquer um Tem que tá preparada Pra batalha de bobo Primeiro round Eu quero ver você Descer devagarinho Segundo round Eu quero ver você Empinar só um pouquinho Tremem o bobo Tremem o bobo Tremem o bobo Tremem o bobo E faz o quadradinho E faz o quadradinho Tremem o bobo Tremem o bobo Tremem o bobo Tremem o bobo E faz o quadradinho E faz o quadradinho Ei novinha, presta atenção Vai começar o show Sobe no paredão Ei novinha, não é pra qualquer um Tem que tá preparada Pra batalha de bumbum Ei novinha, presta atenção Vai começar o show Sobe no paredão Ei novinha, não é pra qualquer um Tem que tá preparada Pra batalha de bumbum Primeiro round Eu quero ver você Descer devagarinho Segundo round Eu quero ver você Empinar só um pouquinho Tremem o bobo Tremem o bobo Tremem o bobo E faz o quadradinho E faz o quadradinho Tremem o bobo Tremem o bobo Tremem o bobo Tremem o bobo E faz o quadradinho E faz o quadradinho Ei novinha, presta atenção Vai começar o show Sobe no paredão Ei novinha, não é pra qualquer um Tem que tá preparada Pra batalha de bumbum Ei novinha, presta atenção Vai começar o show Sobe no paredão Ei novinha, não é pra qualquer um Tem que tá preparada Pra batalha de bumbum Ei novinha, presta atenção 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 A pincel é segura Essa é a nova do bonde, vou mandar uma missão As novinhas preparadas que tão aqui de portão Concei de mim, já tô no vale, vou fazer uma avaliação Se você não me dá nada, tá ganhando com o bacão Tira um, dá uma quicada, tira dois, desliza a mão Tira três, uma rebolada, quatro, cê dá uma agressão Cinco, ela ganha beijinho, seis, ela manda pressão De quatro, tira um, dez, bate com o bumbum no chão Bate, 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 bate com o bumbum no chão Bate, 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 bate com o bumbum no chão Bate, 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 bate com o bumbum no chão Bate, bate, com o bumbum no chão Bate, 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 bate com o bumbum no chão Bate, 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 bate com o bumbum no chão Bonde do Faredão, a competência da brega vem na água Essa é a nova do bonde, vou mandar uma missão Pras novinhas preparadas que tão aqui de plantão Eu sei de mim, já tô no bala e vou fazer uma avaliação E vocês vão vir dançando, só ganhando pontuação Tira um, dá uma clicada, tira dois, desliza a mão Tira três, uma rebolada, quatro, senta na agressão Cinco é lá ganhar beijinho, seis é lá uma da pressão E pra curtirar um, dez, bate com o bumbum no chão Bate, 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 bate com o bumbum no chão Bate, 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 bate com o bumbum no chão Bate, 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 bate com o bumbum no chão Bate, 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 bate com o bumbum no chão Alô, Farias e Porte, tamo junto Pereirinha Calçados, Sérgio Tec Mas no começo ela é docinho E aí tá gostosinho, depois ela esquenta Essa mulher é chocolate com pimenta Vai, experimenta, vai, experimenta No começo ela é docinho, mas no final ela esquenta Toda trabalhada, uma beleza do caralho Ela tá fazendo coisa que a fiel não faz Eu feito um tabacudo, agindo na inocência E ela pegando fogo, ardendo que nem pimenta Nossa, ela tá cheia de maldade Nossa, aí desse jeito o pai não aguenta Acho que tô viciado em chocolate com pimenta Nossa, ela tá cheia de maldade Nossa, aí desse jeito o pai não aguenta Acho que tô viciado em chocolate com pimenta Mas no começo ela é docinho E aí tá gostosinho, depois ela esquenta Essa mulher é chocolate com pimenta Vai, experimenta, vai, experimenta No começo ela é docinho, mas no final ela esquenta Vai, experimenta, vai, experimenta No começo ela é docinho, mas no final ela esquenta Toda trabalhada, uma beleza do caralho Alô, Sérgio Tec Alô, Sérgio Tec Pesado, tamo junto Mas no começo ela é docinho E aí tá gostosinho, depois ela esquenta Essa mulher é chocolate com pimenta Vai, experimenta, vai, experimenta No começo ela é docinho, mas no final ela esquenta Toda trabalhada, uma beleza do caralho Ela tá fazendo coisa que a fiel não faz Eu feito um tabacudo agindo na inocência E ela pegando fogo ardendo que nem pimenta Nossa, ela tá cheia de maldade Nossa, aí desse jeito o pai não aguenta Acho que tô viciado em chocolate com pimenta Nossa, ela tá cheia de maldade Nossa, aí desse jeito o pai não aguenta Acho que tô viciado em chocolate com pimenta Mas no começo ela é docinho E aí tá gostosinho, depois ela esquenta Essa mulher é chocolate com pimenta Vai, experimenta, vai, experimenta No começo ela é docinho, mas no final ela esquenta Toda trabalhada, uma beleza do caralho Ela tá facinho, mas no final ela esquenta Quinta, quarenta graus O calor tá de rachar Então pega o cremozinho que a novinha quer chupar Então pega o cremozinho que a novinha quer chupar Vai chupar, vai chupar, vai chupando o cremozinho Vai chupar, vai chupar, vai chupar Tá gostosinho Vai chupar, vai chupar, vai chupando o cremozinho Vai chupar, vai chupar, vai chupar Tá gostosinho E tá quarenta graus, o calor tá de rachar Então pega o cremozinho que a novinha quer chupar Então pega o cremozinho que a novinha quer chupar Vai chupar, vai chupar, vai chupando o cremozinho Vai chupar, vai chupar, vai chupar Tá gostosinho Vai chupar, vai chupar, vai chupando o cremozinho Vai chupar, vai chupar, vai chupar Tá gostosinho Ponte do Paredão A potência da bregadeira Alô Sérgio Tec, tamo junto parceiro Vai chupar, vai chupar, vai chupando o cremozinho Vai chupar, vai chupar, vai chupar Tá gostosinho Vai chupar, vai chupar, vai chupando o cremozinho Vai chupar, vai chupar, vai chupar Tá gostosinho E tá quarenta graus, o calor tá de rachar Então pega o cremosinho que a novinha quer chupar Vai chupar, vai chupar, vai chupando o cremosinho Vai chupar, vai chupar, tá gostosinho Vai chupar, vai chupar, vai chupando o cremosinho Vai chupar, vai chupar, vai chupar, tá gostosinho Ai, gostoso Ai, vai Como? Bonde do Paredão A potência da bregadeira Dá uma sarrada, dá uma sarrada Dá uma sarrada no cano da quadrada Dá uma sarrada, dá uma sarrada Dá uma sarrada, ela tá engatilhada Patrícia maloqueira que gosta do perigo Sei que tu tá querendo, eu também tô envolvido Desse jeito, mulher, tu acaba com o bandido Hoje eu vou desandar, tá ligado, né, Jão? E o corpo dela fascina e de tanto eu olhar Aumentou a adrenalina, ela foi se encostando E deixou meu ponto se mar E pede pra engatilhar Eu peço pra ela rebolar É ratatatata Dá uma sarrada, dá uma sarrada Dá uma sarrada no cano da quadrada Dá uma sarrada, dá uma sarrada Dá uma sarrada, dá uma sarrada Ela tá engatilhada Dá uma sarrada, dá uma sarrada Dá uma sarrada, dá uma sarrada Dá uma sarrada, ela tá engatilhada Patrícia maloqueira que gosta do perigo Sei que tu tá querendo, eu também tô envolvido Desse jeito, mulher, tu acaba com o bandido Hoje eu vou desandar, tá ligado, né, Jão? E o corpo dela fascina e de tanto eu olhar Aumentou a adrenalina, ela foi se encostando E deixou meu ponto se mar E pede pra engatilhar Eu peço pra ela rebolar É ratatatata Dá uma sarrada, dá uma sarrada Dá uma sarrada no cano da quadrada Dá uma sarrada, dá uma sarrada Dá uma sarrada, dá uma sarrada Ela tá engatilhada Olha ela lá, seu pacuabando, exalando pelo ar E as invejas ficam loucas, querendo brigar E a risada dela vem pra incomodar Salto 15, atrás vem mais quatro, seu bom dia Parou na mesa que se encontra o melhor brinde Piscou o olho e ela tá pro crime Tá pro crime O brega virou nessa devassa Segura a tatapa no bumbum da safada Segura a tatapa no bumbum da... Não briga virou nessa devassa Segura a tatapa no bumbum da safada Segura a tatapa no bumbum da... Pão multido paredão A potência da bregadeira Olha ela lá, seu pacuabando, exalando pelo ar E as invejas ficam loucas, querem tu brigar E a risada dela vem pra incomodar Salto 15, atrás vem mais 4, seu bonde Parou na mesa que se encontra o melhor brin Piscou o olho e ela tapa o crime O brega virou nessa devassa Segura a tatapa no bumbum da safada Segura a tatapa no bumbum da O brega virou nessa devassa Segura a tatapa no bumbum da safada Segura a tatapa no bumbum da Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tapa No bumbum da safada Segura a tatapa no bumbum da Música Meninas, para aí pra escutar meu som Mas só mexe a bunda no solinho do Dididon Meninas, para aí pra escutar meu som Mas só mexe a bunda no solinho do Dididon Didi, vai! Didi, 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 Dididon A bunda se mexe e acompanha o som Didi, 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 Did Din-di-dom, 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 a bunda se mexe e acompanha o sol Din-di-dom, 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 a bunda se mexe e acompanha o sol Ponte do pareda, perpência da brega veia Meninas, para aí pra escutar o meu som Mas só mexe a bunda no sol e o dididão Meninas, para aí pra escutar meu som Mas só mexe a bunda no sol e o dididão Didi, vai! Didi, didi, dididão A bunda se mexe e acompanha o som Dididão, 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 dididão A bunda se mexe e acompanha o som Didi, dididão, 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 dididão A bunda se mexe e acompanha o som Presta atenção que esse é o som Se joga da lábora no dididão Presta atenção que esse é o som Didi, 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 dididão A bunda se mexe e acompanha o som Dididão, 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 dididão A multa se mexe e acompanha o som A multa se mexe e acompanha o som A multa se mexe e acompanha o som Ela é criminosa, é bandida número um Ela chega no baile atirando com o bubu É criminosa, é bandida número um Ela chega no baile atirando com o bubu Ela é criminosa, é bandida número um Ela é criminosa, é bandida número um Ela chega no baile atirando com o bubu Ela é criminosa, é bandida número um Ela é criminosa, é bandida número um Ela chega no baile atirando com o bubu Ela é criminosa, é bandida número um 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 Ela chega no baile atirando com o bubu Ela é criminosa, é bandida número um Ela é criminosa, é bandida número um Tá, 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 lá de um Ela é criminosa, é bandida, é um, é um Bom dia do Faredão, a potência da brega beira Eu sou o seu João e você é minha Maria Eu faço quadradinho pro peito e você é minha Maria Eu faço quadradinho pro peito e você é minha Maria Agora se prepara que a Maria vai fazer Eu sou o seu João e você é minha Maria Eu faço quadradinho pro peito e você é minha Maria Eu sou o seu João e você é minha Maria Eu faço quadradinho pro peito e você é minha Maria Agora se prepara que a Maria vai fazer Epilogia 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 Bom dia do Faredão, a potência da brega beira Eu sou o seu João e você é minha Maria Eu faço quadradinho pro peito e você é minha Maria Eu sou o seu João e você é minha Maria Eu faço quadradinho pro peito e você é minha Maria Eu faço quadradinho pro peito e você é minha Maria Agora se prepara que a Maria vai fazer Epilogia 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 Agora se prepara que a Maria vai fazer Epilogia 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 Epilhadinho, Epilhadinho... Ponte do Paredão A potência da bregadeira Prepara a novinha, que é seu filtro a tu Tá chegando, é hora de metralhar bumbum Prepara a novinha, que é seu filtro a tu Tá chegando, é hora de metralhar bumbum Petralha boom, metralha boom, metralha boom, metralha boom Bebe, boom, boi, bum, boi, bum, boi, bum, boi, bum, boi Petralha boom, metralha boom, metralha boom, metralha boom, boi, bum, boi, bum, boi, bum, boi, bum, boi, bum, boi Essa vai tocar no paredão do tomate, é o ponto do paredão Alô, meu parceiro, Raife, divulgações de half and worry Alô, galera dos mini paredões, tamo junto Prepara a novinha que é seu fibrato Tá chegando a hora de metralhar bumbum Prepara a novinha que é seu fibrato Tá chegando a hora de metralhar bumbum Métralha boom O verão está chegando pra praia desse geral As meninas rebolando, mexendo de fio em cal Eita que mena gostosa Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional Imagina ela fazendo um quadradinho Olha que menina gostosa Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadradinho Imagina ela fazendo um quadradinho Imagina ela fazendo um quadradinho Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa O verão está chegando pra praia dessa em geral As meninas rebolando, mexendo de fio dental Eita que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional Imagina ela fazendo um quadradinho Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadradinho, din, 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 imagina ela fazendo um quadradinho, din, din, imagina ela fazendo um quadradinho, din, din, olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Arrocha a mamãe Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz num baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz num baile funk com as amigas Olha o que ela faz num baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não brinque com ela não Olha isso Então, quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bundo no chão Chão, chão, chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga seu fundo no chão Chão, 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 chão Olha o que ela faz num baile funk com as amigas Onde do paredão Ou pense a barrigadeira Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz num baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não brinque com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, chão, chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela mexe no chão Que movimento é esse que elas tão dançando Quebrando, dançando Deixa ela à vontade, deixa ela descer Deixa ela à vontade, deixa ela descer Ela sabe que é top, é a mulher do poder Eu faço tum, tum, tum e o teu bumbum balança Eu faço tum, tum, tum e o teu bumbum balança Eu faço tum, tum, tum e o teu bumbum balança Eu faço tum, tum, tum e o teu bumbum balança Eu passo tudo, tudo, tudo e o teu bumbum balança Ponte do Paredão, a potência da bregadeira Deixa ela à vontade, deixa ela descer Ela sabe que é top, é a mulher do poder Deixa ela à vontade, deixa ela descer Ela sabe que é top, é a mulher do poder Eu faço tudo, tudo, tudo e o teu bumbum balança Eu faço tudo, tudo, tudo e o teu bumbum balança Eu faço tudo, tudo, tudo e o teu bumbum balança Eu faço tudo, tudo e o teu bumbum balança Eu faço tudo, tudo e o teu bumbum balança Ah, 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 ah Ah, ah, ah Piranha, safada Convida as amigas pra disputa da sentada Senta a porra vai, senta a porra vai caralho Sexta-feira rotineira, hoje eu tô bolado Zap, zap chamou com a proposta irrecusável O uísque, cama, boxe e o sexo bolado Toda perpecada de baixo pra cima, toda perpecada de cima pra baixo Senta a porra vai, senta a porra vai caralho Senta a porra vai, senta a porra vai caralho Senta a porra vai, senta a porra vai caralho Ponte do paredão, a potência da bregadeira Sexta-feira rotineira, hoje eu tô bolado Zap zap chamou, com a proposta irrecusável Whisky, cama, boxe, no sexo bolado Toda pepecada de baixo pra cima, toda pepecada de cima pra baixo Toda pepecada de baixo pra cima, toda pepecada de cima pra baixo Senta a porra, vai, caralho Tem menina não, seu beijinho Para dança paredão, solta com o somegão Esse é o aquecimento, vai pra todas as ovinhas Só vai parar de tocar, vai dando a perna Sentadinha, sentadinha Sentadinha das novinhas Sentadinha, sentadinha das novinhas Sentadinha, sentadinha das novinhas Esse é o aquecimento para todas as novinhas Agora senta com vontade, mas senta devagarinho Sentadinha, sentadinha das novinhas Esse é o aquecimento para todas as novinhas Agora senta na pegada, no grave do paredão Senta louca, senta no grave do paredão Sentadinha, sentadinha da novinha Sentadinha, sentadinha das novinhas Sentadinha, sentadinha das novinhas Esse é o aquecimento para todas as novinhas Ponte do paredão Ponte do paredão, a potência da bregadeira Esse é o aquecimento, vai pra todas as novinhas Só vai parar de tocar, vai dando a perna Sentadinha, sentadinha das novinhas Sentadinha das novinhas Sentadinha, sentadinha das novinhas Sentadinha, sentadinha das novinhas Esse é o aquecimento para todas as novinhas Agora senta com vontade, mas senta devagarinho Senta no toque do cavaquinho Sentadinha, sentadinha das novinhas Sentadinha, sentadinha das novinhas Sentadinha, sentadinha das novinhas Esse é o aquecimento para todas as novinhas Agora senta na pegada, no grave do paredão Senta louca, senta no grave do paredão Sentadinha, sentadinha da novinha Sentadinha, sentadinha das novinhas Sentadinha, sentadinha das novinhas Esse é o aquecimento para todas as novinhas Esse bumbum faz tumbalatum Esse bumbum faz tumbalatum Esse bumbum faz tumbalatum Balatum, balatum, balatum Joga ele pro ar Esse bumbum faz tumbalatum Esse bumbum faz tumbalatum Esse bumbum faz tumbalatum Esse bumbum faz tumbalatum Balatum, balatum, balatum Joga ele pro ar Olha que mina gostosa Ela sabe provocar Desce quando o dia toca Trava e vai devagar Prepara que já tá na hora Então pode engatilhar Rebola com a bunda nervosa Acompanha o grave que vai começar Esse bumbum faz tumbalatum Esse bumbum faz tumbalatum Esse bumbum faz tumbalatum Esse bumbum faz tumbalatum Balatum, balatum, balatum Joga ele pro ar Esse bumbum faz tumbalatum Esse bumbum faz tumbalatum Esse bumbum faz tumbalatum Esse bumbum faz tumbalatum Balatum, balatum, balatum Esse bubom faz tumbalatá, esse bubom faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele voar Esse bubom faz tumbalatum, esse bubom faz tumbalatá, esse bubom faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele voar Olha que mina gostosa, ela sabe provocar, pensa quando o direito toca, trava e vai devagar Prepara que já tá na hora, então pode engatilhar, rebola com a bunda nervosa, acompanha o grave que vai começar Esse bubom faz tumbalatum, esse bubom faz tumbalatá, esse bubom faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele voar Vai e toma, vai e toma sua danada Vai e toma, vai e toma sua gostosa Vai e toma, vai e toma sua danada Vai e toma, vai e toma sua gostosa Mexeu com o bonde e toma, a noite toda Toma, toma, mexeu com o bonde e toma A noite toda, toma, toma Mexeu com o bonde e toma A noite toda, toma, toma Vai e toma, vai e toma sua gostosa 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 Mexeu com o bonde, toma, a noite toda, toma, toma Mexeu com o bonde, toma, a noite toda, toma, toma Vai e toma sua gostosa 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 Vai pagar a porra da conta com xereca A pincel é segura De boa na comunidade, curtindo com meus parceiros De repente usar pichama no grupo do desmanteiro Eram as meninas querendo diversão Hoje a noite promédia, ela vai passar o cartão Então vamos que vamos que a noite só começou Ela por ela mesmo, tamo juntos demorou Mas no final da festa ela veio de sacanagem Dizendo que tava lisa, querendo que eu pagasse Vai ligar de novo, vai mandar um zap Vai pagar a porra da conta com xereca Vai ligar de novo, vai mandar um zap Vai pagar a porra da conta com xereca De boa na comunidade, curtindo com meus parceiros De repente usar pichama no grupo do desmanteiro Eram as meninas querendo diversão Hoje a noite promete, ela vai passar o cartão Então vamos que vamos que a noite só começou É elas por ela mesmo, tamo juntos demorou Mas no final da festa ela veio de sacanagem Dizendo que tava lisa, querendo que eu pagasse Vai ligar de novo, vai mandar um zap Vai pagar a porra da conta com xereca Vai ligar de novo, vai mandar um zap Vai pagar a porra da conta com xereca Oi, 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 oi Trinque não, seu doidinho Trinque não, seu doidinho Trinque não, seu doidinho Obrigado.